A grande verdade é que eu e a Miá a gente não se dá, a gente não se gosta, isso é ator, gente, é filme, é personagem. A Miá, um, rouba, dois, mau caráter. Eu sou casado, cara. Não. Eu amava fazer o tudo pela audiência. Imagina, era divertido demais, eu e o Tasmania, que era a Tatá, a pessoa mais criativa e que melhor improvisa do mundo, era muito divertido. Aliás, será que não valia na Globi? Não, não é preconceito, é inveja, é ódio, é raiva, é vontade de arrancar e voltar no lugar do meu. Muita vontade, muita saudade e em março volta a gravar. Isso é tipo uma dança da Mortinho? Sim. Sim, é a coisa que eu mais gosto de fazer. A pessoa até gosta de atuar, teatro, cinema, televisão, escrever, é a coisa que eu mais gosto. Oi, eu sou o Olaf, e eu gosto de abraço quentinho. Cara, eu não consigo colocar a lente de contato, não é questão de prefiróculos. Eu não consigo, eu fecho o olho. Eu tive que botar a lente de contato, eu consegui botar uma vez só, uma hora, em cada olho pra conseguir botar. Juro, juro, juro. Eu tenho ódio, eu não gosto. Ô, louco, bicho, é agora, ao vivo, 10h40, ele que é filho do seu Fábio. Eu não sei, eu não sei imitar, não tem como. Valendo! Tudo combina com pizza, tudo combina com pizza. Se eu pegar esse livro que a Astreja me deu e colocar na pizza, vai ficar gostoso. Com queijo. Não vê aquelas pistas paulistanas sem queijo. Muito. Era o máximo fazer a grande família. Eu era par da Marieta Severo, que é a pessoa mais incrível do mundo. Eu tinha lá Marco Nanini, Pedro Cardoso, Lúcio Mauro Filho. Era um encontro de gente muito incrível, Evandro Mesquita, Aguda. Era incrível.